Salve, salve rapaziada! A geração gamer chegando com mais um vídeo para o canal e trazendo para vocês novamente e em primeira mão a nova atualização do Gogol's Pet. O melhor pet já criado da história para PES 2021. É o único do mercado que possui mais de 15 mil faces, mais de 900 estádios, os uniformes 100% atualizados, os times também 100% atualizados. Ninguém supera o Gogol's Pet em questão de narrações, ele traz mais de 10 narrações brasileiras diferentes, uma de cada narrador conhecido do nosso futebol para você fazer aquela gameplay com seu narrador predileto. E não é só isso, além de ter Série A, Série B, times da Série C, times da Série D, times que nem divisão estão, tem os sul-americanos obviamente, tem os europeus, as principais e as desconhecidas ligas também. A gente vai ver tudo isso nesse vídeo, o Gogol's Pet ainda traz a UEFA Euro 2024, a Copa América, Campeonato Paulista, Campeonato Baiano e tantas outras coisas como sul-americana nos menus adicionais. Cara, tá muito incrível, a gente vai conferir tudo isso e antes de mais nada, para quem quiser adquirir essa coisa toda, tem um link aqui na descrição, tem a versão completa, tem a versão com PES 2021, caso você não tenha. E para a galera que não tem muito espaço no HD, tem a versão mais reduzida, que tira um pouco de estádio, tira alguns outros detalhes, mas deixa ainda sendo o melhor patch do mercado. E outra coisa, se você não tem um PC, lembrando que o patch só roda em PC, tem aqui também na descrição o melhor e mais atualizado, o Option File do mercado. Ele é atualizado simplesmente todo santo dia e tá aqui ó, a descrição para você jogar tanto o Option File da versão do PES 2020, quanto o Option File para a versão do PES 2021. Vale lembrar que se você não tiver o jogo também, tem ele aqui na descrição e para quem curte também o Option File Legends. Aqueles times que fizeram história com jogadores históricos, tem a versão de patch para PC e as versões também para Playstation 4 e Playstation 5. Tá muito maneiro, tem PES 2017 com patch, tem PES 2013 com o melhor patch no melhor jogo da história, tem tudo aqui na descrição, então você não tem desculpa para jogar no seu futebol 100% atualizado. Agora chega de enrolação e bora ver o que tem de maneiro nessa nova atualização do Google's Patch. Já estamos aqui no menu rapaziada, mostrando rapidinho as ligas que tem ó, Belga, Série A, Série B da Inglaterra, da França, da Itália, já passei uma da Dinamarca ali também, França. Eu não vou ficar mostrando muito, porque senão o vídeo vai ficar gigante, mas mostrando aí só para quem não conhece. Dá um foco aqui nos elencos, né? A Série A tá, mano, completasso, obviamente, a Série B também com todos os times. E para a galera que quer uma Série C, quer uma Série D, velho, tem aqui também os times. Desde o Ibis, o pior time do mundo também foi adicionado. Tem outros times ali, ó, vou passando para vocês irem vendo, desde times dos estaduais aí do Rio Grande do Sul, também do Paulistão, os nordestinos também. Bom, rapaziada, antes de mostrar alguma outra coisa para vocês, eu estou aqui com a tela do meu PC aberta para mostrar as ligas adicionais que você consegue instalar. Ah, opcional, você instala se quiser. Vamos mostrar primeiro, ó, desde cânticos de torcidas diferenciados, tem todos. Já vem no patch, mas se você quiser mudar, por exemplo, desativar os cânticos, os cantos da torcida, tem essa opção também. Tem outra de mandante visitante, de apenas o canto da torcida que é mandante. É uma coisa maneira para adicionar e dar aquela imersão. Tem opções também de som, isso aqui eu nunca mostro, mas estou mostrando agora para vocês, ó. Para ter o som do PES 2008, do 2013, aquele som do Bombapete, do Playstation 1, do Windeleven, tem até do Super Nintendo. Isso aí é os barulhos, né, os sons ali do menu. E além disso, cara, as narrações que eu falei, aqui eu não estou com todas. Aqui não estão todas, são apenas 6 nesse que eu estou mostrando para vocês, mas são mais de 10. Aqui eu destaquei o André Reine, o Kleber Machado, Luiz Felipe Freitas, né, da KZTV, Luiz Roberto, Paulo Andrade, o Rogério Volgan, mas tem outros narradores. Seletor de Copas, para você querer jogar, talvez, uma Copa direto com a competição que você mais curte, ó. Como eu disse, o Baianão, Brasileirão, Champions League, Copa América, Copa do Brasil, o Gogol's Cup, a Copa do Pet, né. A Libertadores, para você jogar direto, caso você não queira jogar na Master League, tem o modo também da Euro 2024, do novo Mundial de Clubes, do Paulistão, da Sul-Americana, para jogar aí com o timão, galera, que é corintiana. Nessa nova atualização que é a que eu estou mostrando para vocês agora, ó, isso aqui foi adicionado das outras, fora o que já tinha nas outras. Um destaque aqui, ó, que eles atualizaram os uniformes de todas as seleções aí da Euro 2024, e também outros uniformes que ainda não estavam atualizados. Todos os outros que não estão aparecendo aqui, eles já foram atualizados. Eu estou mostrando aqui para vocês o menu Cider, onde você aperta o espaço, tudo isso, você vai ter um vídeo tutorial quando adquirir o patch lá na Hotmart. Você vai ter os dados na hora, você adquiriu agora, seja por Pix, seja por cartão, o download é liberado no mesmo momento. E se você pegar a edição com o patch 2021, obviamente, você já pega o patch 2021 também para instalar. São vários estádios, mano, e olha só, eu vou pulando aqui, mas só para vocês verem, quem não conhece, eu já mostrei em outros vídeos, são mais de 900. Não teria como eu ficar mostrando tudo. Mas um destaque para esse campo de várzea, que eu gosto muito de jogar nele, aquela galera que às vezes mora no interior, numa cidade pequena, que vai e tem um campinho lá da sua cidade. É desse jeito, mano, é muito maneiro esse estádio. E tem, obviamente, todos os estádios reais, seja da Espanha, seja do Equador, seja do Brasil, da Argentina, lá da Oceania, da Austrália, da Nova Zelândia, onde tu pensar, tem estádio. São mais de 900, então, véi, estádio para tudo quanto é país. Estou mostrando agora para vocês no Cider também a Master League Pro, onde tem, mano, uma imersão incrível. Se você não sabe o que é Master League Pro, eu estou mostrando os times, ó, tem todos os argentinos, tem belgas. Cara, Master League Pro para praticamente todos os times que você imaginar. No Brasil aí, ó, está completasso. Eu vou dar um exemplo aqui para a galera. O exemplo será com o time do Palmeiras e, obviamente, vocês sabem que é o Abel Ferreira. E olha só na escolha de treinadores. Mano, é um absurdo. Tu acha que são um, são dois, são três? Véi, olha só, não para. Cara, são 166 narradores, é, juízes não, né, técnicos diferentes. Desde os originais, ó, esses caras aqui originais, são cinco ou seis originais que já tem no pés. Aos criados, cara, qualquer um que você pensar, ó. Lúcio Gonzalez, olha só. Aí esse cara, o Potter. Aí, mano, o Argel Fux, que ninguém gosta dele treinando o time. Mas tem o Silvinho, que já treinou o Corinthians. Thiago, tem o Oswaldo de Oliveira. Cara, todo certinho, com suas faces certinhas. Tudo correto. É algo, assim, absurdo de se pensar. Se você nunca ouviu falar no Pet, no Gogol's Pet, eu sei que você está de queixo caído com essa imersão que os caras conseguem criar. Mas agora se liga como fica a Master League Pro, que tem para quase todos os times aqui do jogo. Como eu disse, eu vou dar o exemplo aí do Palmeiras. Escolhi o Abel Ferreira, mas você pode escolher qualquer treinador que você quiser. Ele vai estar com os escudos, tudo do time da Master League Pro que você for escolher. E o exemplo aqui que eu estou dando, as diferentes roupas que o Abel pode usar. Vamos começar aí com essa, ó. Essa jaquetona lindona do Palmeiras. Ah, mas o Pé só tem homem. Não tem, mano. Olha só a Master League Pro do Palmeiras com a Leila. A Leiloca está apresentando ali o CT para o Abel. Vocês podem ver que as paredes estão nas cores verdes do Palmeiras, né? Tem todos os jogadores com face. Literalmente todos. Todos os jogadores. Desde o cara que acabou de subir os 30 jogadores do elenco. Com detalhes ali em tatuagem também. Exemplo do Dudu não é uma tatuagem genérica. É a tatuagem original que ele usa. Os caras replicaram. Vocês podem ver que tem os quadros aí também dos ídolos do Palmeiras. Como o Paulo Nunes, o Ozeias. Os caras aparecendo aí. E não para por aqui, véi. Olha só o que está ali na salinha de conversa. Quando você vai definir os objetivos da temporada. Mesinha do Palmeiras, cadeira do Palmeiras. Os dirigentes do Palmeiras. Com face. Não é só a Leila. Não é só o Abel. Os caras também da diretoria. Todos recriados aqui. E isso não é só com o Palmeiras. É com praticamente todos os times que eu mostrei para vocês. Acha que acabou? Não acabou. Agora dá uma conferida como é a coletiva de imprensa. A sala recriada do Palmeiras. Com os patrocinadores ao fundo. A cadeira ali. A chuteirinha ali, ó. Da puma. Com todos os detalhes. Garrafinha d'água. E outros times também tem, mano. E, sinceramente. Você quer mais imersão que isso? Não tem como, véi. Não tem como fazer mais impressionante que isso. Olha o Abel ali, ó. O Abel dando entrevista. Cara, é muito real, véi. Na moral, é muito fora de série. E aqui na Master League, como a gente começou com o Palmeiras. Só mostrando para vocês o calendário todo certinho. Copa do Brasil toda licenciada. Com vários times aí do Brasil, né, mano. Brasil afora. E o Palmeiras, obviamente, está na Libertadores. Tem a Libertadores aqui também para a gente disputar. Tem o Campeonato Brasileiro. E se for campeão da Liberta. Tem o Mundial de Clubes. Tem tudo idêntico ao que é real hoje em dia. Ah, geração gamer, mas eu sou corintiano. Eu odeio Palmeiras. Mano, tem Corinthians também, irmão. Não preciso odiar o seu rival. Olha só as combinações de roupa aí. E eu escolhi o Antônio Oliveira, que no momento que eu estou gravando, é o atual treinador do Corinthians. Dá uma ligada. É tudo com face. Como eu disse, não é só o treinador. É todo mundo que está junto ali dele. E olha só as fotos de ídolos corintianos. Ali o Marcelinho, o Neto. Opa! Olha o Cássio Fagner ali também chegando para a conversa para trocar aquela ideia. Salinha de conversa aí do Timão, hein, mano. Está no esqueminha. Também está muito maneiro. A garrafinha ali do Timão. E os caras chegando para a conversa. Como vocês viram, eu estou mostrando só o início, rapaziada. Mas todas aquelas cutscenes que rolam durante a Master League, no período de transferência, durante ele, antes dele. Tudo isso tem imersivo aqui, cara. Qualquer Master League Pro que você escolher, vai ter as cutscenes todas. Tem um vestiário lá do Corinthians. É muito maneiro. De todos os times. Os caras trocando ideia. Véio, é fora de sério. Olha só a garrafinha ali do Corinthians. A Nike patrocinando. E Caneco tem uma latinha ali também. Absurdo. E agora, mano, chega de enrolação mostrando aqui algumas faces para vocês verem de jogadores. Eu não vou ficar mostrando tanto, porque a gente já fez vários vídeos mostrando. Mas dando exemplo aí do Furacão, ó. Todos, mano. Os quatro goleiros tem face. Todos jogadores de linha. Jogadores de fora. Cara, simplesmente tudo. E se você pega outro time, o Atlético Goianiense é pouco conhecido, não vai ter face. Tem sim, mano. Tem de todos. Olha só. É goleiro reserva. É terceiro goleiro. É o zagueiro que nunca joga. E, ó. Tem até o Baralhas ali com aquele negócio no pescoço dele. Olha o Love. O artilheiro do amor. Tem todo mundo, irmão. Pega outro time. O Atlético Mineiro. Obviamente. Tem tudo. Tem geral. Vamos ver como tá a face aqui do Hulk. Aí, mano. Incrível Hulk em todos os detalhes. Ah, vamos ver o Guilherme Arana que tem tatuagens. Olha o braço dele. Todo tatuado. E o Paulinho, cara. Cadê? Confere, mano. Confere. Torcedor do Galo. Confere essa tatuagem aí no pescoço do Paulinho. É fora de série, irmão. Times nordestinos. O Bahia City, cara. Geral também. Todo mundo com face. O Kauli, que é o xodózinho dos baianos. Tem ali o Rezende, Marcos Felipe, Danilo Fernandes. Ah, cara. Fora de série, né, véi? É muito, muita loucura. Olha o Tiquinho Soares ali, ó. Marlon Freitas. Lembrando que talvez você tá assistindo esse vídeo e algum jogador já saiu. É porque eu tô gravando hoje, né? Se você estiver assistindo hoje, tá tudo atualizado. Se você assistir daqui um ano, clica no link aqui que também vai estar atualizado. E vai estar muito insano. E, rapaziada, por aí vai. Qualquer time que eu escolher aqui, ó. O Juventude, por exemplo, é um time que recém chegou à série A. Todo mundo com face. Os jogadores que têm tatuagem têm tatuagem. Então, não são qualquer tipo de tatuagens. São tatuagens reais, né? Copiadas, assim, na medida do possível do original do cara. Ah, e pra galera que talvez não viu, tem sim, mano. Quem quer curtir aí o jogar com o robozão, a Liga Árabe tá 100%. Licenciada também. Todos os times que disputam ela. Eu acho que eu tô usando a narração do Kleber Machado, mano. Vou deixar ela aqui pra vocês verem o início. Vamos pegar um Flamengo e Corinthians. Ah, galera, eu já mostrei o Corinthians, né? Vamos pegar um Flamengo e São Paulo. Ah, vou pegar um time nordestino, né? Bora aí com o Fortaleza. Você que se liga na Globo. Você é mais convidado. Vem com a gente. E agora a locutora do Alphabon está pedindo pra dar os poucos e casais aos times. Então vamos a campo. E nesses nossos dias, todo mundo guardando pra posteridade uma foto, uma imagem. Daqui a pouco, se voltando nas redes sociais. Olha aí, mano, que imersão, rapaziada. O Flamengo, obviamente, joga no Maraca. Vocês podem ver os detalhes. Tanto de adição de bandeiras, faixas pra tudo quanto é torcida organizada. E também os fogos de artifício que aparecem. Aparece aquela fumaça, né? Que a torcida realmente faz durante os jogos. Vamos mostrar outro estádio. Os detalhes, a adição de efeitos também, antes de mostrar outros estádios. Olha só. Na hora que o Pedro, mano, dá um destaque pra perna dele, ó. Na hora que ele toca na bola, a grama levantando, irmão. A bola também, né? Tem várias bolas. São mais de 200, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Mas podem ver, ó. A do Brasileirão 2023-2024. E quando começar esse novo brasileiro, vai ter também, se os caras mudarem a bola, vai ter atualização dela também. As chuteiras são mais de 100. Vou mostrar pra vocês também. Pegando os destaques dos jogadores, ó. Se liga como tá o Marinho, mano. Olha só as tatuagens que ele tem no rosto. Marinho tava querendo sair do Fortaleza. Não sei se ele vai sair. Mas se liga. Todos os detalhes, mano. Impressionante. É absurdo a imersão que os caras colocam. Desde o suor também, ó. Saindo no rosto dos jogadores. Aí, ó. Mais um do Fortaleza. Os detalhes também do uniforme dos caras. Vamos mostrar aqui os do Flamengo também. Bruno Henrique, véi. Olha o Pedroca. O novo penteado que o Pedro tá usando, né. Nessa temporada, os caras também colocaram. O uniforme, o Bruno Negro, muito maneiro. As tatuagens do Pedro também todas idênticas. A face dele, véi. É algo absurdo de realismo, né. Se liga também como tá ali o Delacruz. Já com suor no rosto. Aí, o Luiz Araújo. Olha o Gerson também no detalhe. O Alain, cara. Mais jogadores, ó. As tatuagens que tem o Ayrton Lucas. Aquele raio ali de um lado do pescoço. Agora do outro. Aquela tatuagem de beijo que ele tem. Aí, o Wesley também. Outros jogadores. Fabrício Bruno, Davi Luiz. Hoje é banco Davi Luiz. Olha o goleiro Rossi. E por aí vai, mano. Quer ver? Quer ver, né. Torcedor do Galo quer ver a Arena MRV. E se liga num jogaço entre Galo versus Cruzeiro. Como fica incrível, mano. Mas esse é o túnel de acesso, ó. Arena MRV. Bica, bicudo ali escrito. Torcida do Galo com as faixas. Obviamente, o mando é do Galo, né. O Cruzeiro tem sua torcida também. Meio a meio, Cruzeiro e Galo. Vai que vai, rapaziada. Olha só. A chuva caindo. Mostrou ali a fumaça no início. O Galo doido, né. O mascote do Atlético também. Olha aí, mano. Um Bavi na Arena Fonte Nova também, ó. Desde o túnel de acesso com os logos do Bahia. O mandante no Barradão também vai ter os do Vitória. E esse ano tem clássico, né. Tem Bavi na Série A. Olha como tá a torcida ali segurando as bolas das cores do Bahia. Mano, sensacional. Os logos aí do Brasileirão. Incrível, né. Isso aqui tem pra tudo quanto é estádio. Pra tudo quanto é time. Só pra vocês terem uma ideia. Lembrando que eu posto aqui no YouTube. O YouTube, próprio YouTube, tira a qualidade da imagem, né. Ele diminui. Se o YouTube conseguisse colocar tudo que eu tô vendo aqui pra vocês. Vocês viriam uma qualidade mil vezes melhor da que vocês estão vendo de momento. Infelizmente, o YouTube não melhora, né. A qualidade não tem como ele deixar. Mas pra quem joga, véi. Só jogando pra você ver a qualidade desses gráficos. E essa câmera eu já mostrei em outros vídeos. É uma câmera muito mais imersiva. Lembrando que se você não quiser jogar com ela. Tem todas as outras pra escolher. São várias. Mas eu curto muito essa. Que dá uma sensação que você tá realmente dentro do gramado. E rapaziada, temos uma falta aqui. Outra coisa que eu não avisei. Esse Go Goals Patch é o único patch que não trava o seu save. Ele não vai travar o seu save nem na Master League. Nem no Rumo a Estrelato. Você pode jogar mais de 10, 20 temporadas. Se você pegar o PES que tá aqui na descrição ou o PES original, não vai travar jamais. E vamos ver se a gente mete um gol de falta aqui pra encerrar esse vídeo, hein. Vem bola do aí do Everton. Cara, metemos curva, mas tiramos demais. Enfim, manos, eu vou ficando por aqui. Lembrando que tem mais de 100 chuteiras. Tem várias e várias luvas todas atualizadas. Tem muitos outros detalhes. Eu já trouxe em outros vídeos também. E tem muita coisa que eu nem lembro de tanta imersão que tem, né. Mas quem quiser adquirir, tá o link na descrição. Vale muito a pena. É simplesmente o melhor patch do mercado. Eu tenho toda a propriedade pra falar isso. Já que eu já joguei todos. Já fiz várias séries aqui no canal. Adquira agora, então, ou pegue o Option File. O Option File, eu fiz um vídeo mostrando a diferença do patch pro Option File. Dá uma pesquisada ali também, quem tiver interesse e adquirir. Lembrando que é o melhor que você vai ter pro console. Ele atualiza uniformes. Atualiza os times. Atualiza também a adição de novas ligas. Como a Bundesliga que não tem. E várias outras coisas. É realmente impressionante. E os times também, obviamente, todos atualizados. O seu console também fica muito maneiro na medida que ele suporta. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.